Estamos chegando aqui na Santiago Veículos, onde tem os carros mais inteiros da região. Vamos lá, vamos lá dentro do Averna. Aqui está o E-Kend Preta 1.8 2004, completíssima. Carro de primeira. Aqui temos uma SAV do ano 2000. Esta preta, ela tem o motor 1.6, é a gasolina e está inteirinha. Esta está inteirinha. Estamos apresentando aqui o Vectra 98, GLS completo, o Vectra mais inteiro de Santiago. Este você pode vir aqui para comprovar, é o mais inteiro de Santiago. Temos aqui um Golf agora, um GLX, este branquinho aí, está completo, ano 97. Está lindo este carro, este é para pegar e levar. Temos aqui um Corsa Sedan, como vocês podem ver ele é sedã. Ano 2001, tem ar, o carro está inteirinho, está aí, para vocês verem. O carro está inteirinho. Ten ao passo deixa ver como eu citei a galera. T hyped-se, tchau, tchau, tchau. Tга, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.